Começamos lentamente a acelerar a respiração, a torná-la profunda e mais rápida. Cheguei à respiração alatrópica depois de já ter feito terapia convencional. A respiração alatrópica é um método super simples, poderoso e transformador. O que é absolutamente extraordinário é que nós podemos usar a nossa respiração para alcançarmos então estes estados não ordinários de consciência. Uma das experiências mais intensas que se pode ter é uma experiência de união com o todo. Conseguimos de uma forma quase celular perceber que não existem dualidades.